FATIMA GOO Tem que sair daqui o mais rápido possível. Você ouviu? Tá bom. Eu tô indo, depois a gente conversa. Tá bom, então tô te esperando. Eu tenho que ir embora. Ele já está sabendo? Vamos nos encontrar de novo, por favor. Você faz... Faz eu me sentir bem. Sabe, ouvir você falar do meu filho me deixa calma. Vamos, por favor. Até mais. O pequeno Homer correu muito, 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 muito mesmo. Subiu em um lugar onde pudesse ver melhor a estrada. Podia subir numa árvore. Ele pensou em subir numa árvore? Mas achou que os galhos não aguentariam seu peso. Ele não queria se machucar no dia em que veria sua irmã. Dava pra ver bem a estrada da colina do campo. Ele foi lentamente em direção à colina. O que aconteceu quando ele chegou perto? O que ele viu? É a Mary. É a Mary. É a Mary. O Kerim não levou o carro. Ele viu o carro do pai dele vindo muito, muito rápido em direção a ele. A irmã dele tava lá? Ela tava sim. Ela tava no colo da mãe. Era bem pequenininha. Uma garotinha linda, parecida com o Homer. Aí o Homer segurou a irmãzinha e eles viveram felizes para sempre. Tia, como o Homer chegou lá? Me fala como ele chegou perto do carro. Isso, é só amanhã. Agora durma e eu te conto amanhã. Puxa vida! É que a Mary tá muito cansada e eu vou recebê-la. Boa noite, meu amor. Tá, eu conto o resto, eu conto o resto. Minha tia, conta melhor. Obrigado, Murat, obrigado. Seja bem-vinda. Boa noite, minha querida. Desculpa, você teve que fazer tudo sozinha. Ah, não tem importância, é uma coisa tão rara. Eu trouxe uma torta pro Murat. Obrigada. Pra ele comer no café da manhã. O Keirinha ainda não chegou? Não. Ele nem ligou? Não. Eu liguei pra ele, mas ele não atendeu. O Keirinha vai chegar aqui à noite. Eu falei com ele, ele parecia bem. Ele disse que tem boas notícias, eu tô muito curiosa. Espero que a gente tenha boas notícias. Tomara que sim. Bem-vinda. Obrigada. Eu não tirei seu prato, caso esteja com fome e senta. Não, eu já comi no restaurante. Entregou as encomendas? Sim, o Mermet ajudou, entregamos todas. Ah, mas que bom. Tá cansada assim por minha causa. Não, eu não estou cansada, é verdade. Eu não fico cansada quando eu trabalho. Eu vou tomar um banho e relaxar até o Dr. Kadir chegar aqui. Tudo bem. Fatima Gu, vai lá pegar as roupas no jardim. Devem estar secas. Já vou. Obrigada. Eu deixei ela ocupada. Ela não sabe o que fazer. Dá até pena, fica esperando por ele. Eu deixei. Eu deixei. Por que o depoimento do meu pai tá demorando tanto, hein? Eles vão sair logo. Não balança a perna. Isso me deixa nervoso. O que houve? Aconteceu o que conversamos. E o que você acha? Vamos ter que voltar aqui? Eu acho que não. O promotor acreditou em nós. Não podia ter feito isso. Não podia envolver a gente na burrada do seu pai. Você é um canalha. Você matou o meu pai. Mas logo tudo isso vai ser revelado. Você vai ver o que vai ser revelado. Selin. Se eu fosse você, pensaria duas vezes antes de abrir a boca. Todos vão descobrir a grande prostituta que você é. Selin, controle-se. O que está fazendo, seu idiota? É isso mesmo que eles querem. Seu pai fez coisas horríveis pra nós, Mel. Tem muitas. Cala a boca. Ele tentou nos derrubar quando estava caindo. Só que ele não conseguiu. Eu vou conseguir provar tudo. Eu vou ficar contra vocês. Melton, se acalme. A partir de agora eu estou com a Fatima Gu. Eu não vou desistir, independentemente do que aconteça. Eu não vou sossegar até que cada um de vocês receba o que merece. Escuta aqui, Melton. Eu não sei o que disseram a você, mas você está totalmente enganada. As testemunhas que vocês pagaram não poderão salvá-los desta vez. Do que está falando? Vamos embora. Vamos sair daqui. Venha. Vamos. Que sorte a nossa. Agora temos outra testemunha contra a nossa. O que ela pode falar? Quer dizer, o que ela pode provar? A gente pode falar que ela estava mentindo. Aí o juiz perguntaria, por que essas pessoas estão mentindo sobre você? Seu Viti Rota. Agora precisamos dar um fim nisso. Temos que impedir a Fatima Gu de qualquer jeito. Como assim? Vamos fazê-la desistir. Se ela ficar de boca fechada, não importa o que os outros digam. Só de pensar que já amei aquele homem, eu tenho nojo de mim. Não fale com eles. Se tentarem fazer contato, procure não falar com eles. Agora estão mais acuados. Vão ficar mais perigosos. Eu não tenho medo de nenhum deles. Você tem que se acalmar. É muito importante para Fatima Gu. Vem, eu te levo ao aeroporto. Não precisa. Vou pegar um táxi. Então muito obrigada por tudo. Nos vemos em breve. Imagina. Até mais. O que foi, Kirin? Onde é que você está? Eu acabei de sair da promotoria. Estou voltando para Istambul. Ah. Então ainda está em Ankara. Estou. Eu acabei de falar com elas. Não está em casa? Eu não. Eu estou na rua. Estou sentado em um lugar sozinho. Aeroporto, por favor. Se você estivesse aqui, a gente podia conversar. Estaria em casa à meia-noite. Ah, entendi. Eu queria que estivesse aqui. Aconteceu alguma coisa? Por que não está em casa? Acontece que eu não posso ir pra casa. Não consigo mais olhar pra Fatima Gu. Por quê? Porque eu estraguei tudo. Voltamos pra Estaca Zero. A Fatima Gu me odeia de novo. Por quê? O que aconteceu? Eu assustei ela. Eu a quis pegar à força. Ah. Tchau. Tchau. Tchau.